Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Tá bem cedo, tá? De manhã cedinho. Eu levantei, vou tomar um café, vou tomar um banhozinho, vou dar um pulinho no sacolão, vou comprar só algumas coisinhas, bem pouquinha coisa mesmo, porque senão acaba estragando, né? Aí depois eu vou dar um pulo no mercado que eu vou comprar o que ficou faltando das compras, né? Que eu não comprei, então eu vou comprar. Então eu vou preparar meu cafezinho, depois meu café eu vou tomar um banho, parte o rua, depois parte o rua de novo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu comprei esse abacaxi Foi R$4,98 Esse mamão papai foi R$1,00 Aqui esses dois chuchus Vou fazer aquela sopa milagrosa Foi R$1,04 Aqui o maracujá Estava R$3,99 o quilo Aqui deu R$3,00 Aqui a laranja estava cara R$2,99 Eu paguei R$1,38 nesses três Mas isso aqui é para fazer uns sucos só para mim E essas duas ameixas aqui Que eu achei o cúmulo do absurdo R$20,00 o quilo Deu R$4,20 essas duas ameixas aqui Mas é para poder fazer uma Tipo uma vitaminazinha para mim também Agora eu já estou aqui Já tomei meu cafezinho Já fui na rua Tomei um banhozinho Fui na rua Um sacolão Agora eu vou de novo na rua Nós vamos ao mercado Ali no Seasa No Atacadão Estou esperando meu marido aqui Já dentro do carro Já está vindo ali Para a gente poder ir lá E irei mostrar para vocês Na sequência As comprinhas Quando nós voltarmos do mercado Vamos ao Vamos ao Vamos ao Vamos ao I found a picture We took many years ago When I said to you We would never grow Messages I've saved That I've never sent Cause I don't know you But I used to Back then I remember that I was Drunk down my mind When we kissed For the first time Então, pessoal, eu, acaba que eu consegui ir ao mercado e comprar mais algumas coisas, né? Essas aqui seriam o restante das compras, né? Que eu acabei não mostrando. Eu comprei essa palheta bovina, né? É R$ 22,99, deu R$ 12,78. Comprei que eu vou fazer um pouco de pastel e o restante eu vou guardar pra fazer com alguma coisa, né? Então foi R$ 2,78, R$ 23,00 e pouco o quilo. No Prezunic está R$ 20,00 o quilo. Só que como eu fui no Seasa, eu achei melhor comprar tudo lá mesmo, né? Eu comprei essa massa de pastel, que foi R$ 2,99. Aí eu vou fazer pastel de carne moída. Comprei essa azeitona fatiada, que deu R$ 2,60, porque essa aqui é mais saborosa do que essa de sachê, né? Aí, então, aí eu vou fazer um pastel bem gostosinho. Comprei também essa mistura aqui pra poder fazer pastel. Aí aqui, gente, tem, ó, tem mussarela, tem queijo prata, tem peito de peru, tem presunto, tem, acho que, mortadela também. Tá vendo? Tá bem bonita. Aí deu R$ 5,56, é R$ 20,00 o quilo. Tá? Tem supermercado que vende essa mistura aqui, tá, gente? E geralmente esse preço, esse mix aqui de frios, tá? Alguns mercados vendem na bandeja. Aí, comprei esse bacon aqui bonito, olha. Deu R$ 6,08, tá R$ 20,00. O mesmo valor que tá no presunique. Ó, bem bonito. O hambúrguer. É, da Aurora. Foi R$ 0,99. Comprei quatro, deu R$ 3,96. Mostrando os frios pra vocês, que eu vou guardar. De uma vez. Aí depois eu vou mostrar o restante. Deu o queijo Minas, deu R$ 3,59. R$ 19,49 o quilo. Eu peguei esse bem pequenininho aqui mesmo, né? Aí, gente, eu comprei mais linguiça calabresa. Porque a linguiça calabresa tá num preço bom, ó. R$ 13,99. Deu R$ 13,32. E tá dizendo aqui que ela é da... Da Seara. E ela é da Seara mesmo, porque... Aqui, ó. Tá com um negocinho da Seara aqui. Aí eu peguei, ó. Acabei comprando, né? Tem ali, mas eu acabei comprando. Aí comprei também, gente, esse fígado de galinha. Que foi, acho que, quatro e pouco. Acho que foi quatro e pouco. Acho que foi R$ 4,65, R$ 4,69, alguma coisinha. Aí eu comprei, que aqui a gente gosta. Comprei esse papel higiênico com 12, que foi R$ 6,99. Eu comprei essa batata. Por quê? Nós estava... Tinha uma outra mais barata. Mas nós estávamos na dúvida se aquela era boa ou se aquela era ruim que nós compramos. Aí, na dúvida, eu preferi trazer essa daqui de R$ 15 e pouco. R$ 15,70. R$ 15,70. Aí, então... Ah, tá. Aí tem aqui também o álcool. Que foi R$ 6,00 e pouco. Meu marido já até abriu, colocou lá no carro. Estava sem. Ah, a gente comprou um biscoitinho desse daqui também. Que foi R$ 1,59. Esquim. Ah, esse biscoitinho é muito bom. Antigo! Então, essa parte aqui é a parte de geladeira, né? Eu vou guardar e vou mostrar pra vocês o restante ali. Aqui é o restante das coisas. Né? Ainda ficou coisa de geladeira aqui, que é a margarina. A margarina ficou... Foi R$ 5,99. Eu comprei esse miojo aqui, dessa marca Sinha, pra poder experimentar. Né? Como eu já disse pra vocês, da marca Predilecta. É da Predilecta? Que ele não é bom? Acho que é da Predilecta. É... Aí eu vou experimentar. Só que só tinha de sabor galinha, né? Então, eu acabei comprando os dois de sabor galinha. Comprei esse fubá, que foi R$ 1,99. Né? Peguei esse pequenininho aqui mesmo, que fubá aqui em casa é... Mas é pra peixe e quando eu faço um bu. Né? Mas eu comprei esse pequenininho aqui. Porque o fubá aí tava rodando, rodando, acabou dando aqueles bichinhos. Tô vendo? É por isso que eu comprei o pequenininho. Comprei a farinha de mandioca aqui em casa. Farofa come-se muito. A gente gosta muito da farofinha. Aí eu comprei esses dois molhos. Dá pra mesa, que eu gosto bastante. Tava R$ 0,99. Né? Eu comprei aquele de R$ 0,77. Eu gostei dele. Tá? Mas... O mais baratinho que tinha era de R$ 0,99. Tinha um outro lá, mas tinha esse pra mesa aqui também refogado. Eu falei, pô, vou levar, né? Porque esse daqui eu sei que é muito gostoso também. Aí comprei R$ 3,69. Esse espaguete aqui em casa é assim. Ele gosta de espaguete. Eu gosto do pene e do parafuso, né? Mas eu comprei esse daqui porque pene ainda tem um... Eu fiz esses dias, mas ainda tem um pouco ali. Aí eu comprei esse daqui por causa dele. Que ele é joado. Ele gosta disso daqui. Mas ele quando eu também não gosta disso daqui. Aí tem que agradar todo mundo, né? Gente, que se arrependimento matasse. R$ 2,99. Esse chocomil. Aí eu peguei e... Eu comprei leite. R$ 2,99. Porque em casa a gente bebe muito na escala. Aí até me arrependi. Porque senão eu tinha comprado uma caixa dele. Agora a grana já tá curta. Não dá. Paguei... R$ 7,99 nesse óleo. Aqui tava um pouco mais barato. Mas eu acabei comprando lá mesmo. Já tava lá. Foi R$ 7,99. E esse papel toalha aqui foi R$ 2,49. Né? O meu já falei. R$ 0,75. Né? Esse aqui R$ 2,99. Bom. Então esse aqui foi... Ah! Já tava esquecendo. Eu comprei, gente. Esse sabão. Que aqui eu pago R$ 5,00. Agora tá R$ 5,00 e pouco. Lá eu paguei R$ 3,39. Esse sabão aqui eu comprei pra misturar no sabão que eu comprei. Tá? Pra poder render. Aí eu comprei esse sabão baratinho aqui pra misturar nele. Então esse aqui foi o vídeo de comprinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita. Já curte esse vídeo. Comenta. Compartilha. E até o próximo vídeo de compras. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.